Tá, por qual que eu começo aqui? Deixa eu ver. Vamos na ordem mesmo, né? O foda é que os meus arquivos de texto aqui não estão na ordem que tá no jogo. Eu vou ter que ficar procurando. Deixa eu ver esse aqui. Qual que é o nome? A Sidney. A Sidney é de quem? Tá, a Sidney é feita pelo Graveyard Kaiser e tem... Deixa eu ver. É o segundo mapa dele, esse aqui. Vamos ver. Vamos embora. Vamos aqui pro Nightmare. É, ele colocou um seletor de dificuldade aqui, mas meio que não é assim que o jogo funciona, né? Mas... Vamos só ir no Nightmare aqui mesmo. Aí. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Pera aí. Ah, ele coloca o nome do autor no jogo, tá? Para a armoraria... A armoraria? Nossa, tá muito alto pra mim, velho. O contraste tá alto. Não. Tá certo. Pro Hangar... Pera, ele colocou três portas aqui? Ah, ele colocou três... Três entidades de portas? Meio incomum, mas tudo bem. Tem 54 monstros e um segredo. Vamos salvar aqui. É, como dá pra ver mesmo, é um mapa bem... Bem iniciante, né? Será que tá difícil? Mano, essa parte aqui é meio difícil pular na plataforma, né? Pior que eu nem tô com tanta pouca vida assim. Aí, ó... Aí, ó... Tem que esperar pra voltar aqui, velho. Tem que esperar pra voltar aqui, velho. Essa armadura é necessária? Acho que é. Eu não posso tomar mais do que 2. Opa, bupei block? E aí? Olha, conculei o chat. Estamos de volta aqui com o Quake, cara. Depois de um tempinho aí sem Quake no canal, né? Sempre é bom dar uma jogadinha. Cara, eu tô sem tiro nenhum aqui, velho. Deixa eu voltar, né? Vai que tem coisa ali atrás. Começou? Começou meio difícil o mapa aqui, velho. Também era Quake? É, então já faz um tempinho. Que eu terminei a série de Doom, né? E, cara, tipo assim, ó. Eu tô com aqui, tipo... Eu já tinha comentado, mas... Eu tô aqui com esses mapas aqui em cima, ó, pra jogar. E terminando esses mapas, se não tivesse sido nenhuma jam ainda... Eu tô pensando em jogar algum jogo de DOS, sabe? Não sei qual ainda. Eu tenho alguns aqui no PC, mas... Na hora eu vou ir vendo. Cara, como é que eu vou pular ali? Deixa eu voltar aqui, velho. Vai que tem... Ah, tem coisa aqui, ó. Eu tinha visto. Retrojando o Map Center? Eu joguei, cara. Tá lá no YouTube a gameplay. Ou se o pessoal quiser ver na Twitch também. Só que eu não separei por mapa. Eu separei por hub do jogo, né? Para... como que é? Garden é o que mesmo? É jardim, né? Pro jardim da... do Space. Tem água também. Um grande ponto, pode subir agora. Um grande ponto aqui. Vamos ver, cara. Pô, pegar e deixar tiro, tá meio escassa a munição aqui, né? Lançamento no Quaddicted? Cara, o Quaddicted eu já não sei mais nem se vai voltar Fica ativa, cara Parece que parou lá pra fazer manutenção Não voltou mais Ah, vai ter algo? Ah, tem um teleporte aqui, ó O que será que é isso aqui? Peraí, peraí, volta Voltará? Eu espero que volte também, cara Mas eu acho que a última coisa Que foi publicada no Quaddicted já faz mais de um ano Tá, ele falou pra eu ir pra algum lugar aqui Ah, e tinha uma chave ali que eu não peguei, cara É, eu acho que eu fiz cagada Tô travado aqui, né? Eu vou ter que atravessar a parede Fazer o quê? Tá, aonde que tá essa... Ah, tá aparecendo Eu passei aqui, eu não vi que tinha chave, cara Como é que eu pego isso aqui? Ah, aqui, ó Tá, mas realmente, cara Aqui tem um probleminha de... De progressão, né? Porque o jogador, ele pode acabar indo pelo portal sem pegar a chave Aí toma softlock, né? Tá, tá Isso, é dele mesmo, cara Eu também, cara Eu concordo um pouco Então, eu tinha comentado no começo, cara Ele colocou um seletor de mapa No mesmo mapa que a gente joga Tipo, não é assim que o jogo funciona, sabe? Mas dá pra entender, né? Dá pra entender Sim, começou há pouco tempo Tô ligado Por isso que eu acho bom dar um... Como fala? Dar um apoio? Não sei se apoio é pra dar pra certo Mas dar um apoio assim pro pessoal que tá começando a fazer mapa, sabe? Sim, sim É um seletor Só que, tipo O jogo, ele tem que carregar o mapa antes de selecionar a dificuldade, né? Quer dizer, depois de selecionar a dificuldade Tá, de novo o intruder alert? Eita Uma alavanca ali Tá, abro pra cá Olha, um foguete Tá meio frenético esse final aqui Tem seletor interno? Dá pra fazer isso? Mas não tem que reiniciar o mapa depois que selecionar a dificuldade? Olha, tinha um quad aqui, cara É isso? Acabou? Como é que eu abro o portal aqui? Tô ouvindo o porta abrindo, mas não tô vendo É aqui Tem uma alavanca aqui dentro Tem que ativar isso aqui de algum jeito Faltou um bicho pra matar? Ah, tem uma alavanca aqui Da runa? É, mas aí no caso já é um... Como fala? Já é tipo um script bem mais complexo, né? Eu não consigo passar? Tá aí Esse é o mapinha Legalzinho, cara 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 Tchau.